Procurando a delegacia, a gente tomou as devidas providências de assumir o caso e a gente vinha aqui acompanhar o caso com eles aqui normalmente, como eles sempre fazem e conseguiram a pensão dele. Vocês desconfiavam do seu nome? Já desconfiavam. Por quê? Pelas mensagens dele que ele já me mandava. Eu que tinha acesso a ele e áudios também, eu gravava áudios dele e eu já tirava que ele, entendeu? Ele era o culpado, era uma história, uma história muito evitada. E como é que vocês se sentem agora que ele realmente fez isso? A gente se sente muito grato também pela delegacia e a gente se sente aliviado e que a pena dele continua aumentando mais e o cara tá atrás das graves. O cara que eles fizeram as mensagens, o que ele falava? Não, a mensagem falava que tinha sido um roubo, né? Com quatro pessoas, eu agredi os dois e começaram a matar meu pai e ele mudou. Vocês achavam a história muito fantasiosa? Sim, muito fantasiosa, sem dúvidas.